Para reduzir a superlotação das prisões brasileiras, o projeto do Ministério da Justiça propõe que os detentos menos perigosos saiam das cadeias e passem a ser monitorados eletronicamente. A medida pode mandar para as ruas 80 mil presos. Teriam direito ao benefício aqueles que ainda aguardam julgamento por crimes que não colocaram em risco a vida e a integridade física de ninguém. Em vez de mantidos nas celas, eles usariam pulseiras ou tornozeleiras que permitem localizá-los permanentemente. A proposta de vigilância eletrônica debatida no Congresso da ONU sobre prevenção ao crime formou uma espécie de consenso no governo de que esta é praticamente a única saída diante das condições críticas das prisões brasileiras. Dados oficiais mostram que o número de detentos aumenta 7,3% ao ano e que o déficit de vagas já chega a 180 mil.